Música Bem no passinho do Roma Deixando as meninas loucas Os moleque tá chapadjapa Essa dança é muito fácil Foi o magrão que lançou O passinho do Roma Do Roma Do Roma Aqui nos bailes já estourou Especialmente pra eles, pra elas Faz o passinho do Roma Mas aquele com câmbra na câmbra Na câmbra, na câmbra, na câmbra Na perna Faz o passinho do Roma Faz o passinho do Roma Faz o passinho do Roma Mas aquele com câmbra na perna Se tu não entendeu, relaxa Vou explicar de novo O passinho do Roma Deu cãibra no corpo todo Deu cãibra Deu cãibra Deu cãibra no corpo todo O sintoma apareceu O corpo fica parado Mas que negócio é esse geral? Tá infectado? Faz o passinho do Romano Faz o passinho do Romano CH Maroto produzindo Ele é o bicho Caralho E bagulho sinistro DJ Mateuzinho Produzindo Ele é o bicho Tô vendo fada Tô vendo duende Fafo A lãva É o bicho da Fafo A lãva E o bicho da E o bicho da